Você quer saber quando esse cara vai te procurar de novo? Você quer saber disso? Eu vou te entregar agora nesse vídeo, então presta atenção, fica aqui ligado até o final, que eu vou te entregar tudo. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Dutra, trabalho aqui na internet, trabalho com relacionamentos, faço mentorias, sou estudante de psicologia e informação. Tô aqui sempre trabalhando há mais de, vamos ver aí, mais de cinco anos já na internet falando só sobre relacionamentos, comportamento humano aqui no YouTube já há três anos, tamo aí juntas, trabalhando juntas, eu quero ver você bem. Esse é o meu objetivo, é ver você forte, feliz, estando feliz consigo mesma, se amando em primeiro lugar, pra aí sim, tá bem, tá forte ali, com a autoestima bem fortalecida, pra ter relacionamentos bem sucedidos, relacionamentos saudáveis que vão te fazer bem. Esse é o ponto, esse é o objetivo. Então vem pra cá, se inscreva aqui, os meus vídeos vão te ajudar de qualquer forma, seja pra fortalecer a sua autoestima, seja pra saber ali, ó, uns truques aí de conquista, seja pra melhorar aí depois de um término de relacionamento, a gente tá ajudando sempre aqui. Bom, o cara, a história é o seguinte, o cara se afastou, né? Você tá sentindo falta dele, obviamente, porque senão você não tava nem aqui assistindo esse vídeo agora. Eu sei disso, tá sentindo falta do cara, pensa nele, porque, gente, afinal de contas, quando a gente se envolve com uma pessoa, seja assim, talvez, às vezes, a gente tá tão carente emocionalmente, a gente se envolve, às vezes, tão superficialmente, mas aquele superficial, quando você está numa situação de carência afetiva, aquele superficial pra você é muito grande. Por quê? Porque você não tinha ninguém até então. E aí, a primeira pessoa que você se relaciona, você já dá muito ali, né? Você já oferece muito de você pra aquela relação e você acredita que aquilo ali realmente vai dar certo. Mas, muitas vezes, a gente tá errada. Muitas vezes, não dá certo esse relacionamento. Outras vezes, esse cara não quer saber de nada, né? Ele só tá ali, realmente, pra aproveitar. Às vezes, o cara usa de má fé, né? Um pouco ali, falta um pouco de caráter. Ele não fala pra você o que ele realmente quer. Fica ali, te cozinhando em banho-maria, o que eu acho péssimo, né? O melhor de todos é aquele que realmente chega pra você e fala o que ele quer. Esse é um cara de caráter, esse é um cara que você deve valorizar. Mesmo que ele não queira a relação, mas é um cara que entrega, que fala a verdade. O duro é aquele que fica ali, ó, né? Te banhando ali em banho-maria e não fala nada. Por quê? Porque, pra ele, ele sabe que você gosta mais dele do que ele de você. Ele sabe que você tem um sentimento forte por ele. E aquilo ali faz bem pro ego dele. Então, pra ele se sentir bem, ele continua alimentando aquela relação que ele já sabe que não vai dar certo. Que ele sabe que tá te machucando. Que ele sabe que, pra ele, tá tudo ok. Mas pra você, não. Mas ele mantém aquilo ali, porque ele só tá pensando nele e não em você. São esses tipos de relacionamentos que a gente tem que prestar um pouco atenção. A gente tem que tá bem ligadinha pra saber com quem a gente tá se relacionando, se essa pessoa é legal ou não. Então, sempre preste atenção em relação a isso, tá? A essa devolutiva da outra pessoa, essa reciprocidade da outra pessoa. Isso vai demonstrar principalmente o caráter dele. Bom, e aí esse cara deu aquela afastada. Eu sei que você tá sentindo falta. Às vezes você terminou esse relacionamento com esse cara, né? E aqueles primeiros dias ali, as primeiras semanas são dureza. São as piores semanas. Os primeiros 20 dias ali são os piores dias que eu acredito dentro de um fim de relacionamento. É onde você ainda tá meio perdida. Você tem aquela sucessão de sentimentos. Aquela coisa, aquela maluquice na tua cabeça que você não sabe se tem raiva. Se você chora. Se você volta. Enfim, né? Todo mundo fica sempre muito perdido. Fora a dor, né? Devastadora que inunda as pessoas aí. Eu sei que é uma fase bem difícil. Então, você fica ali se questionando. Será que ele volta? Será que ele não volta? Dei de tudo nessa relação? Ou dei um tanto? Também errei. Porque toda uma relação a gente erra, né? Errei. Tive os meus porquês ali. Eu acho que isso é importante. Importantíssimo pro autoconhecimento. É importante você perceber aonde você também errou, tá? Pra que você não passe isso pros próximos relacionamentos. E aí você fica ali naquela dúvida, né? Será que o cara vai voltar? Será que ele não vai voltar? Eu gostaria muito que esse cara viesse atrás de mim novamente. Eu sei que essa é o grande desejo das pessoas que, principalmente, se afastaram não por desejo próprio. Não por vontade própria. Mas foram afastadas porque o outro quis que assim fosse. E aí eu sei que fica aquele sentimento de baixa autoestima, o ego um tanto ferido, você se sente mal, um pouco pra baixo, fica um pouco com raiva também. E aí você fica ali vivendo todas essas emoções aí que nos fazem tão mal. E aí você se questiona nesse momento, será que essa pessoa vai vir me procurar ou não? Será que ele ainda pensa em mim? Será que a gente tava ficando, tava super legal e do nada esse cara se afastou? Ou então, eu tive um relancezinho super rápido com ele, mas ele sumiu, não falou nada, não deu nenhuma satisfação. Mas sempre tá olhando as suas coisas, né? Eu tô falando daquele cara que, se você não namorou com ele, se você não teve relacionamento sério também, né? Desse cara também, de que ele saiu, mas ele sempre deixou uma porta entreaberta ali. Ou seja, tá sempre vendo as suas coisas, tá sempre por perto. E você se questiona muito porque você não entende. Ó, peraí. Primeiro a pessoa se afastou, mas ela vive alimentando ainda alguma coisa? Ela vive me mandando bom dia, boa tarde, boa noite, não fala mais nada, não me chama pra sair? Ou então vive vendo meus stories? Ou vive vendo meus status? Ou bota um coraçãozinho em algum lugar? Enfim, sempre aquelas migalhinhas ali, né? De sentimento, dando aquela afetividade mínima pra você. E que você fica naquela dúvida, será que vai voltar? Será que não vai? Será que a gente ainda tem retorno ou não? Será que ele vem me procurar novamente? Eu sei que é isso que passa pela tua cabeça, porque é o que passa na maioria das pessoas, e não só das mulheres, como dos homens também, tá? Quando a gente fala de comportamento humano, a gente fala da humanidade. Não tem essa coisa de diferente. Ah, o homem é diferente da mulher no comportamental. Não, biologicamente nós somos iguais no termo comportamento, tá? Nessa questão do comportamento, somos todos iguais. O que difere são as culturas. A forma como você foi educado, a sua família te educou, isso difere sim, mas não são diferenças tão drásticas assim. Portanto, sempre quando eu falo aqui pras meninas, também podem ser passadas pros homens aí em relação às mulheres, né? Relações heterossexuais, mas as homossexuais também, tá bom? Mas, quando a gente fala de comportamento, a gente fala como um todo do ser humano. Então, não tem grandes diferenças, não. O homem também sofre com términos de relacionamento. Aliás, segundo pesquisas científicas, os homens sofrem mais do que as mulheres, porque eles não conseguem colocar pra fora o que eles estão sentindo. Então, eles colocam aquilo ali, ficam com aquela dor dentro deles ali, super, né? Lá dentro. E isso faz com que eles sofram cada vez mais. Nós, mulheres, temos uma facilidade de alugar, de colocar pra fora, né? De nos comunicarmos melhor. E isso faz com que isso ajude, nos ajude a passar por esse momento de luto, por esse momento de afastamento que faz tão mal. E aí, você deve estar se questionando, tá, Carol, entendi, tudo bem. Mas, quando será que ele vem atrás de mim? Quando será que esse cara realmente tem uma vontade, né? Ali, forte dele, de vir atrás de mim, que ele olha e fala, nossa, eu preciso ir atrás dela. Pode parecer sempre recorrente isso, mas é a única maneira. É a única maneira de uma pessoa vir atrás de você novamente, é quando você muda, é quando você deixa de ficar esperando por ele e espera pelo melhor de você. Quando você começa a investir, sabe investimento? Investimento em bolsas de valores, investimento numa poupança, investimento num carro que você quer comprar ou numa casa, investimento numa faculdade. Sabe esse investimento? Pois é, esse investimento que você faz dentro de um relacionamento que não deu certo ou que a pessoa foi embora, que você continua ainda investindo. Como que você continua investindo nisso? Olhando, stalkeando, esperando, tá? Isso tudo é investimento porque você investe o seu tempo em algo que você sabe ou imagina que não deu certo, que não vai dar certo. Ou seja, então você vai fazer todo esse investimento que você faz pra esse cara, stalkeando, tentando saber dele, pensando nele. Você pega todo esse investimento e investe em você. Você vai simplesmente olhar pra você. Você vai simplesmente pegar toda essa força, todo esse tempo que você tem em ver as coisas dele, em fazer as coisas por ele, em ir lá naquele lugar que talvez ele esteja pra, sei lá, tentar, sabe? Para com isso, para com isso. Quanto mais você faz isso, quanto mais você força uma situação, pior é pra você. Mais você sofre, mais essa ferida tende a não fechar. Certo? Então você fica protelando um sofrimento. Para de fazer isso. Pega esse tempo, pega toda essa força, todo esse investimento, investe em você. Em melhorar cada vez mais a você mesma, tanto profissionalmente como pessoalmente, espiritualmente. Cuida da tua saúde. Vai atrás da tua saúde. Como é que tá a tua saúde? Você tá se alimentando bem? Tá se cuidando? Tá indo nos médicos? Tá cuidando de você? Tá saindo com seus amigos? Tá ao redor de pessoas que te façam bem? As pessoas que não te façam bem, ó. Tá? Se afaste. Não se esqueça disso. Se afaste. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Relacionamentos tóxicos, não só relacionamentos amorosos, mas também de amizades, de pessoas próximas. Isso também pode te fazer mal. Então, se afaste das pessoas que possam te fazer mal. Fique rodeado de pessoas que te façam bem. Vá a lugares onde você é benquista, onde você é bem recebida. Vá a lugares onde você goste de estar. Esteja perto da natureza, esteja perto de pessoas que você gosta, esteja perto de pessoas que você aprenda cada vez mais, busque cada vez mais conhecimento, aprenda algo novo, faça algo que você sempre quis fazer e que você nunca fez. Poxa, eu sempre quis fazer dança do ventre, mas nunca fiz. Agora eu vou fazer. E por que não? Você que se separou aí ou está divorciada, sempre quis fazer uma dança de salão, uma dança do ventre, um violão, enfim, nunca fez porque o cara nunca quis e tal. E aí você ficava ali esperando o cara, né? Não, gata, vai lá e vai fazer isso daí. Vai sair com as suas amigas. Vai investir em você, investir em conhecimento. Vai tentar melhorar o seu trabalho, a sua profissão. O que você precisa para crescer mais ainda na tua carreira, para despontar, deslanchar? Vai escrever, que é algo super legal, ler cada vez mais. Trazer mais conhecimento para você. Comece a investir mais em você. Faça coisas cada vez mais por você. Vai fazer uma atividade física. Isso é mais do que comprovatório. Pela ciência, que a gente precisa de uma atividade física, isso faz uma liberação de endorfina maravilhosa, serotonina, que vai fazer bem para você. Isso vai te ajudar a sair de um estado depressivo. Você precisa fazer isso. Vai investir em você. É você que precisa estar no ponto central da tua vida, no foco central da tua vida, não ele. Ele não merece estar no ponto central da tua vida, porque ele foi embora e te deixou. Então, quem merece esse carinho, esse acolhimento, esse amor, é você. Faça isso por você. Ninguém mais precisa da sua ajuda a não ser você mesma. Ninguém vai te tirar de onde você está a não ser você mesma. Então, faça isso. A partir do momento que você se cuida, que você traz o melhor para você mesma, ele percebe isso e ele vem atrás. Ele vai, se ele tiver... preste atenção, se ele tiver ainda algum sentimento por você, tá? Se ele tiver o mínimo de sentimento por você, se ele pensar, poxa, eu vi que ela é realmente uma pessoa legal, uma pessoa que está se estruturando, uma pessoa que está correndo atrás da vida dela, está fazendo, está acontecendo. Olha que mulher legal que eu estou perdendo. homens gostam disso, de mulheres guerreiras, de mulheres que eles admiram. Então, vá atrás das suas coisas. E ele vai perceber essa tua mudança. E se ele ainda sente alguma coisa por você, verdadeiramente, esse cara vem atrás. Porque ele vai perceber a mulher maravilhosa, super valorosa, que ele está perdendo. Porque lá fora tem muita gente. Tem muita gente. Muita gente legal, muita gente bacana. E às vezes o cara está dentro de um relacionamento e ele acha que lá fora as pessoas são muito mais maravilhosas. Até o momento que ele sai desse relacionamento e que ele vê a realidade tal qual ela é. Ele vê que lá fora não é nada disso que ele imaginava. E aí ele vai começar a voltar dentro de si. É isso que acontece. Voltar dentro de si, recomeçar a pensar no relacionamento que ele tinha com você até então. E ele vai sim perceber que a pessoa que ele deixou está decolando cada vez mais. E ele vai repensar nisso. E ele vai entrar em contato com você se ele ainda gostar de você, se ele ainda tiver algum sentimento. A partir do momento que ele entrar em contato com você, minha gata, aí está nas suas mãos. Aí você vai repensar se vale a pena ainda continuar nesse relacionamento ou não. E aí está contigo. Se você é minha seguidora, está aqui já comigo há um bom tempo, você já sabe mais ou menos o que fazer. Porque aqui meus vídeos eu estou sempre explicando alguma coisa do tipo. Então, cuide de você. Se coloque em primeiro lugar, vá, lute, invista em você. Tá certo? Estou lá no Instagram, caroldutra.oficial, te esperando, maravilhosa. Bora vir para cá, se inscreva, dá um like aqui, compartilhe com as amigas e vamos que vamos. Beijo grande, se cuida. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.